Cara, eu acho que tá dando aquilo que era normal. A Alemanha veio pra cá pra defender algumas ideologias aí que não tem nada a ver com a Copa. Em vez de pensar em jogar em futebol, acho que não foi lá pra isso. Agora, o Brasil, que nem a gente tava conversando aqui nos bastidores, sobressai porque todos os jogadores que foram convocados, que já estavam pré-convocados, eles estavam na melhor fase dos seus clubes, decidindo o Champions League, por exemplo. Então, assim, isso é muito, é fundamental pra uma seleção que quer chegar. Então, assim, na França, o cara machucou, o outro saiu e tal. E aí, vai me perdoar, mas você vai falar, tem medo de jogar contra a Coreia do Sul, receio. Ah, vamos jogar agora contra a Croácia. Pelo amor de Deus, cara, nós estamos falando do Brasil, cara. Independente de qualquer coisa, só de o cara ver essa camisa amarela aí, o cara já borra as calças. Pelo que você falou, ele comentou uma coisa muito interessante. Os caras que estão aqui estão muito bem lá onde estão, lá fora. Então, se eles estão jogando pelo Brasil é porque eles querem fazer a coisa acontecer. E eu vi uma garra dessa molecada mesmo no campo. Tá, estão querendo ganhar. Estão querendo ganhar. Exato. Até, eu assisti, eu escutei hoje, o repórter falou assim, é, você acha que o Neymar abusou quando ele tava falando que já queria a estrelinha já, mais uma estrela, pôs mais uma estrelinha e tal. Aí o Richard falou, não, é isso mesmo que a gente quer. É. Não tem, não é. Se você não acreditar que você é o melhor, quem que vai acreditar? Não vai ser, não. Todo mundo vai te jogar pra baixo. Então, assim, eu acho que a seleção, ela tá num caminho bem legal. Agora, futebol, né, cara? Futebol é fantástico e agiça. Às vezes, dá zebra. Às vezes, a Argentina que tava morta aí, pode ser campeã. O Portugal, eu vou falar pra você, Portugal vai dar trabalho. Que foi a primeira equipe que eu vejo, junto com o Brasil, que é mais equilibrada em todas as posições. O Brasil, eu vou falar pra você, Portugal vai dar trabalho.